Começa agora o programa Conversas Cotidianas, sintonizando a psicologia no seu dia a dia. O programa Conversas Cotidianas de hoje dá sequência ao tema Relacionamentos Superficiais com a psicoterapeuta Edilane Zamberlan. Edilane, nós terminamos falando sobre o medo do envolvimento mais profundo nos relacionamentos. E eu gostaria de colocar para você e para os ouvintes da UFM a questão de uma experiência de um amigo. Eu comentava com ele que as pessoas amam, se machucam e não querem amar mais. E ele citou para mim o caso dele que é bem diferente. Que ele amou uma vez, se machucou e ele disse, vou continuar amando, vou continuar me machucando, mas vou continuar amando. Quer dizer, uma diferença do que se vê hoje num relacionamento superficial. Que a pessoa ama ou se envolve, não necessariamente precisa amar, se machuca e não quer mais relacionamentos. Aí só superficial, bota um limite para esse envolvimento. Como é que você vê isso? Eu vejo, acho muito estranho, vou dizer. É como se as pessoas tivessem esse poder de controlar todas as emoções. Elas querem controlar e não viver as emoções. Isso me chama muita atenção. Então, ah, eu não quero amar, eu quero amar. Eu não quero me envolver, eu quero me envolver. Gente, a hora que você se envolve, você se envolve. Não tem essa de eu não quero, eu quero. Você pode até tentar, mas você vai fazer... Tem muita gente que está lá amando e está disfarçando. Dá para disfarçar. É, o interesse, pelo menos, o início, né? O interesse é ir ao ficar. Fica aquela coisa do... O ficar. Olha o ficar. Pensa no ficar. Eu fico pensando, gente. Por um lado, existe toda a liberdade, inclusive sexual, a questão do ficar, do desejo sexual, que é legal você curtir, mas os ficantes, eles não podem se apaixonar. Você já pensou o que é isso? Se você pensar que na nossa época, eu posso até falar assim, nós dois... Sim, claro. Então, assim, na nossa época, a gente se apaixonava e ficava... O que era aquela paixão? Você ficava imaginando como é que a pessoa vai chegar, que jeito será que vai vir, será que vai fazer assim, como é que vai ser, que roupa que vem, como é que vai... Era uma fantasiar, era um sonhar acordado nessa paixão. E hoje as pessoas, elas estão impossibilitadas pelo próprio jeito que o mundo está se apresentando, como elas estão se relacionando. Isso eu acho muito sofrido. Então, quando você fala, ó, meu amigo falou assim, o assado, veja, o que que está resumindo? Ninguém tem controle disso. E as pessoas querem ter o controle. E aí sim, é uma influência do computador, do iPad, de todas essas coisas. Por quê? Porque lá você controla. A pessoa ficou chata, você exclui. É, dá a impressão que o sentimento é realmente assim mesmo. É superficial. Você coloca ou tira a hora que você quer. Essa gravata combina ou não combina? Essa pessoa combina ou não combina? Então, o perfil, ó, agora tem perfil. Isso. Não é assim? Ah, o perfil desse, com aquele. É tudo para não ter o trabalho de ter esse envolvimento e ter o desprazer da vivência, das relações afetivas que são. Bom, é sempre bom a gente lembrar que afeto para a psicanálise é amor, ódio, raiva, ciúmes, inveja, ódio assassino, carinho, solidariedade. Quer dizer, são todas as emoções. Não é só o amor. E quando você se envolve, quando você tem intimidade, você vai ter que se deparar com todas essas emoções. Edilaine, diante das suas leituras, estudos, experiências como psicoterapeuta, do que você tem visto, lido, para onde caminham os nossos relacionamentos, as emoções e os sentimentos das pessoas, com essas situações, assim, tão superficiais. Temos saída, temos salvação? As pessoas vão se apaixonar? As pessoas vão amar as outras de verdade ou só virtualmente? Então, assim, eu acredito que se as pessoas puderem pensar as emoções, a gente pode encontrar uma saída. Porque a questão está na difícil tarefa de você poder fazer uma empatia, que é se colocar no lugar do outro. Como que está acontecendo aquilo? Eu fiz isso e o que que isso, o que que a outra pessoa sentiu daquilo que eu fiz? E aí eu preciso me haver com esse sentimento que eu fiz. Então, para que eu possa me haver com o seu sentimento, eu tenho que pensar no que eu fiz. Então, as pessoas, elas precisam se deparar com a frustração. Eu penso que a essência de tudo tem a ver com o sofrimento, com a dor, com a frustração. Que o mundo hoje, ele vai te passando a ilusão de que você pode viver sem a dor. Olha os medicamentos, por exemplo. Existe remédio para tudo. Existe remédio para ter ereção, existe remédio para dar felicidade, existe o remédio para dormir. Para a tristeza, para ir no choro, para dormir. Para tudo. Então, tem pessoas que tomam remédio para tudo. E isso significa o quê? O remédio é algo coletivo. O remédio, ele é único para todos. Mas as pessoas não são iguais. As pessoas têm uma subjetividade que precisa ser respeitada e precisa ser vivida assim. Eu acho que até eu vou sugerir a você que a gente possa discutir num próximo programa que a falta do mundo não é a falta de amor, é a falta de frustração. As pessoas não estão preparadas para discutir, para sentir frustração. Porque se você vai ficar triste, não vai ficar triste. Toma remédio. Isso. Se você vai ter uma perda, não, você não vai perder nada. Você toma remédio. Então, o que falta para o mundo não é amor, falta frustração. Então, as pessoas precisam se fortalecer. Isso. E não enganar a frustração. Porque o que acontece, né? Isso que você está falando, a gente pode pensar na raiz, né? Lá atrás. Que é a relação familiar. Então, na relação familiar, você aprende a se frustrar. Quer dizer, a criança de dois anos. Vamos pegar a criança de dois anos de idade, que é a hora que ela começa a ouvir o não. Então, até então, ela era linda, maravilhosa, todo mundo achava a coisinha mais bonitinha. Mas, daqui a pouco, ela faz xixi no tapete. E aí, você fala, não pode. Não pode. Ou seja, a realidade vai se impondo. Eu saio do princípio do prazer, onde eu penso que eu existo porque eu sou linda, maravilhosa, e o mundo está para me servir. As pessoas existem apenas para me servir. Essa é a criança de um ano. Com dois anos, ela vai compreendendo que, opa, existe mais alguém além de mim no mundo. Por quê? Porque ela se depara com o não. Ela se depara com a impossibilidade do desejo, da realização do desejo dela. Então, ela tem que... Aí vem o quê? A frustração. A realidade se impondo frustra. Então, a forma de lidar com isso, se você for pensar na educação, o que hoje está acontecendo? Ou, quando você fala, então, a questão não está no amor, está na frustração? Eu diria, Marcelo, para mim, quando você ama, você frustra. Você precisa ter coragem de frustrar. Você precisa ter... Se você tem certeza do amor, você frustra. Sem medo. Entende? Se você... Porque a gente briga com quem a gente mais ama. Por que a gente briga com quem a gente mais ama? A gente quer melhorar o relacionamento. E porque a gente tem certeza que aquele relacionamento aguenta a minha raiva, aguenta meu ódio. Porque você não vai brigar com quem não compensa. Não é? É verdade. Além de não compensar, você não briga com visita também, não é? É. Por quê? Vai embora. Vai embora. Muito bem. Ediland Zambelan, psicoterapeuta, aqui no Conversas Cotidianas de hoje. Relacionamentos superficiais. Para a gente encerrar, qual é o seu recado? Vale a pena investir no relacionamento profundamente? Qual é a sua dica final para quem está nos ouvindo? Acredite no relacionamento. Marcelo, se você me conhecer um pouco mais, você vai ver que eu não gosto de dicas. Recado. Acho que as... Nem recado. Aposte. Eu acho que as pessoas precisam viver e viver, pensar as vivências emocionais. Essa seria a saída. Pensar, ter senso crítico, poder se conhecer um pouco mais, sabendo como é que você reage às emoções, que aquela vivência te desperta. Eu penso que essa seria uma saída. Hoje você confere o tema do filme sobre o mesmo assunto, relacionamento superficial, com a estagiária do curso de comunicação em multimeios e bolsista da UEM, Talita Novakoski. A dica de hoje é o filme Amor a Toda Prova, uma comédia romântica que conta a história de Carl Weaver, um homem que tem que lidar com o divórcio após 25 anos de casado. Depois de muitas idas e vindas, risos e momentos dramáticos, ele acaba por repensar os relacionamentos e conhecer melhor a si mesmo. Se você tem alguma sugestão, algum tema, alguma crítica, gostaria de ouvir algum assunto em particular aqui no Conversas Cotidianas, ligue para a gente. 30 11 4393. 30 11 4393. Conversas Cotidianas. Você faz parte do programa. Ligue para a gente. Conversas Cotidianas, um programa produzido pela UEM-FM, com participação voluntária da psicoterapeuta Edilaine Zamberlan. Trabalhos técnicos, Ademiro Francisco de Souza. Pesquisas e entrevistas, jornalista Liliana Melo. Conversas Cotidianas, sintonizando a psicologia no seu dia a dia.